A Turalizou de novo, Pedro Sampaio, é o da vez, é o do momento, acertou de novo, tá no repertório do Sampa Nocinha Estiga, desça, danada, movimenta e vem por cima, vem sentando, vem, vem, rebolando, vai, vai, sentando, vem, rebolando, vai Estiga, desça, danada, movimenta e vem por cima, vem, sentando, vem, rebolando, vai, vai, sentando, vem, e vai, e vai Sentadão, sentadão, e olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum, sentadão, sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum no chão, 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 e joga esse bumbum no chão E joga esse bumbum no chão, 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 joga esse bumbum no chão, 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 joga, joga esse bumbum no chão Batida igual pente, na mala e molência no beat, ela sempre representa, vou sentar, 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 sentar, sentar E toma, 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 toma no super Renome de Petro, tem pra mim, tem pra tu Machado Esportes, a número um em apostas online Estiga dessa danada, movimenta e vem por cima Vem, sentando, vai, vem, rebolando, vai, vai Sentando, vem, vem, rebolando, vai Estiga dessa danada, movimenta e vem por cima Vem, sentando, vem, rebolando, vai, vai Sentando, vem, rebolando, vai, sentadão Estou sentadão, e olha o movimento que ela vai jogando esse bombom Sentadão, estou sentadão, e olha o movimento que ela vai jogando esse bombom No chão, 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 e joga esse bombom No chão, 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 e joga esse bombom No chão, vai no chão, vai, 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 vai Alô Matheus, play audio Batida envolvente, na bola e molência no beat Ela sempre representa, senta Oh, senta, oh, senta Senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Ei, ei, ei Parei dez Jonas Lira Galeguina se encomenda